Tanta légua é pouca pra tanta saudade Confia em mim, criadinha, confia em mim, meu venido Bem-vindas ao albergue! Eu sou a Edilene E eu sou a Lide Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre a peça As Cangaceiras Então, pessoal, mais uma vez nós aqui falando sobre o quê? Feminismo Não é culpa nossa O assunto tá em voga, isso é ótimo Maravilha Que fique, fale mais, porque é completamente educativo Então, ai, mas de novo, pera lá Lembra o que a gente já falou? Não tenha preconceitos Vamos assistir a peça pra gente entender o motivo de você talvez não gostar, ok? Então já aproveita agora, se inscreve no canal e curte o vídeo As Cangaceiras é uma história fictícia Mas é inspirada em diversos dados históricos Então, sim, existiam mulheres cangaceiras Já fica essa informação importante pra vocês Mas é uma coisa que realmente não faz a menor surpresa pra gente que é brasileira, né? Todo mundo conhecia Lampião e Maria Bonita Se tinha Lampião e Maria Bonita, tinha mulher cangaceira Ela não era a única, né, gente? A peça narra basicamente a história de Serena Que é a mulher de Taturano que é um cangaceiro Ou seja, ela também é uma cangaceira Mas quando ele resolve matar o seu filho recém-nascido Ela decide sair Como a gente falou de ser esposa, ter fulano citou isso muito fortemente É porque as cangaceiras eram conhecidas assim Era fulano e esposa de não sei o que Como propriedade mesmo Assim como acontecia em outros lugares da história As cangaceiras eram propriedade dos seus maridos Eu sou muito apaixonada por cenários, né, gente? E o cenário nos leva à aridez do sertão Nos situando realmente de onde nós estamos ali na história Quando Serena resolve sair de perto de Taturano Ela acaba, sem querer, trazendo pra si um bando de mulheres também refugiadas Então, mulheres que estavam prometidas casar com cangaceiros Mulheres que já eram casadas com cangaceiros e que não queriam mais essa vida Prostituta E uma série de outras mulheres se juntam ao bando de Serena Para só depois perceber que elas estavam formando ali uma resistência E estavam lutando por sua liberdade também Esse texto foi escrito de uma forma diferente Primeiro eles tinham feito todas as escolhas dos atores E depois foi formulada a história De acordo com cada ator que foi montando os personagens Essa peça, em vários momentos, ela tem uma orquestra aparente Ou seja, lá no fundo Que geralmente as orquestras ou ficam atrás da rotunda E nunca aparecem nunca nessa vida Ou elas ficam num lugar mais abaixo, logo à frente E nessa ela ficava na rotunda Só que a rotunda tinha transparência Então você, vez por outra, via toda a orquestra ali tocando E fazendo a música ao vivo A música que dava o tom de toda a peça E mais uma vez estamos falando de peças que é para enaltecer as mulheres E diferentemente de imaginar Que cangaceiras, a gente pensa assim Ah, é livre porque elas eram diferentes das madames Elas não tinham que estar todos os dias dentro de casa Não, elas não tinham esse tipo de escravidão Vamos dizer assim Mas tinha a escravidão de estar presa ao marido Elas tinham que fazer exatamente o que o marido mandava Elas só estavam num lugar se o marido estivesse Se elas não estivessem com o marido por perto Elas não poderiam estar ali Então não tem essa liberdade E é exatamente isso que a peça quer mostrar pra gente Que essas mulheres que se uniram Elas estão em busca da liberdade real Independente de homem algum Essa peça tem muito de poesia E que lembra muito o cordel Que é da região E fica lindo de ver todas as palavras Tendo uma sintonia com uma com a outra E tem um momento em que a Serena está contando Como foi o parto dela E ela sai do momento ali falando com uma voz Completamente gutural, de dor Uma voz assim, lancinante E ela vai com um agudo de uma voz De uma música maravilhosa E eu falei, cacete Como é que eu não consigo ver? Eu não tenho certeza, minha gente Claro que não com essa qualidade péssima Claro que foi afinadinho Foi maravilhoso E ela me deixou bastante impressionada Com a qualidade da atriz mesmo Como que ela sai de um momento em que a voz está baixa Que ela está completamente grave ali, né? E de repente vai com um agudo lindo, limpo Maravilhoso, incrível Nossa, arrasou demais A peça, como é um musical Acaba tendo o que? Coreografias E elas são muito precisas E muito bem executadas por todos Que foi feita brilhantemente Pela Erika Rodrigues Parabéns, você arrasou E eu tenho duas personagens que eu amei Que foram a Zaroia e o Volante Pra mim foram os destaques da peça Porque eles são coadjuvantes Mas eles chamam muito a atenção A Zaroia, coincidentemente Nesse caso, os dois são engraçados E tem um humor muito característico E que, sabe aquele humor Que você não fica esperando Tipo assim, agora eu vou rir E de repente você ri, na verdade Tipo assim, ela fala uma coisa E você fica Caraca, mano, que louca E aí, para amiga, sua louca E o Volante é a mesma coisa Ele tem um jeito Tem três jeitos Ele é um personagem muito complexo E muito divertido Eu, pra mim Amei os dois Queridos Vou morar comigo A Zaroia é interpretada pela Carol Badra E o Volante pelo Pedro Arraiz Parabéns, lindos Tenho muito com vocês Arrasar Como me surge uma dúvida Como que uma pessoa consegue interpretar Toda uma peça Ficando vesgo? Não Como é que sabe Que o Volante tem que ir? Tá doido? Eu fiquei impressionada Eu achei assim Falei, não, deve ser vesgo mesmo Nada contra os vesgos Nada contra o vesgo Mas é porque As minorias aí É porque fica Incrível assim mesmo Fica tipo muito Eu não sei qual é Tá, que não sou eu Que estou interpretada E essa peça Como fala de mulheres Acaba sendo Tendo o assunto O que? Estupro Violência doméstica E Também acaba tendo O assunto LGBT Todas as nossas minorias aí Né gente? Que sofre bastante Então vamos falar sobre elas Primeiro LGBT Que é tratado por uma das personagens Sim, homossexualidade existe desde sempre Então lá também tinha E pronto Não se escandalize por isso Porque realmente acontece Agora o que nós precisamos lembrar sempre É o respeito por todas as minorias E ainda precisamos mudar mais um dado Falamos no vídeo anterior do dado das mulheres Que estão morrendo aí Mas também temos o dado do LGBT Porque parabéns Brasil Fomos eleito o país que mais mata LGBT no mundo Legal, né? Muito bom Fazer coisa boa a gente não tá aprendendo não, né? Mas aprender coisa ruim a gente tá Ó, anos luz E a gente ter essas peças Não, momento Eu tô muito deprimida Porque a gente ouve isso o tempo inteiro Mas a gente ainda persistir no erro É uma coisa grotesca, né? E é só respeitar É isso É respeito Uma palavrinha tão simples Que os nossos pais nem falam Minha mãe costumava dizer Gostar você não tem obrigação Mas respeitar Eu lembro dela com esse tom Porque é isso, gente Vocês não tem obrigação de gostar Mas respeita Simplesmente assim E também eles acabam Mesmo que sendo uma peça Que tem uma vertente muito do humor E é um musical E é leve Eles conseguem tocar Na questão do estupro Que ainda acontece, né? Não sei o que acontece Que os homens ainda não entendem Uma palavrinha simples Que é não É, tá difícil Bom, mas vamos tentar mudar a vibe aqui Então ele tem essa vertente política Também na peça É interessante que a gente ouviu De uma pessoa falar dessa peça Que os cangaceiros não eram assim não Que o feminismo tá deturpando um pouco Que eles não eram assim estupradores Que eles não eram violentos Que eles não eram isso e aquilo Gente Homem por si só Já tem toda essa característica Em potencial Não quer dizer que eles sejam Mas quer dizer que eles podem ser Dependendo do contexto Imagina um cara que tá lá no sertão É armado Ele tá acostumado a ser autoridade Pra ele, a mulher dele é posse dele É um objeto que lhe pertence Você acha que não vai ter abuso Sobre essas pessoas? A exceção vai ser os que respeitarem as mulheres Possivelmente existiram cangaceiros Que respeitavam mulheres Cangaceiros que realmente amavam Suas esposas como companheiras E não como posse Sim Era regra? Não Não é regra nem hoje Quanto mais naquela época Quanto mais naquele contexto A gente sempre tem que elucidar O quanto que o feminismo Foi importante E ainda é importante Porque hoje não se é aceito mais Pelo menos não na maioria Das pessoas Que esses tipos de atitude Ainda ocorram Só pra completar isso Tem uma frase que o Taturano fala A mulher não pode saber A força que tem Então já fica aí a mensagem E eu também gostaria de destacar A personagem da Vera Zimmerman Que é a Deodora A mãe da mocinha Que é de uma sensibilidade incrível E de um amor muito maternal Que a gente vê Pelo menos na nossa mãe Essa força maternal Esse amor que transcende Tudo e todos Merece um destaque Porque é um amor diferenciado E ela lutou pela filha dela E ela acreditou na filha dela E ela lutou com a filha dela O que é mais importante A relação de mãe e filha das duas É tocante mesmo Então é isso pessoal Muito obrigada Por ter nos assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Compartilhe o vídeo Pra todo mundo E dá aquele like E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo ArrobaBergo72 E como a gente sempre fala por aqui Vá ao teatro Tchau Tchau